Fala galera, beleza? Na Rua com a Suhai, marcando presença no Festival Interlagos 2023 E aqui meus amigos, vocês vão poder acompanhar tudo que vai rolar nesse grande festival E claro, a Suhai Seguradora é a patrocinadora âncora, ou seja, a maior de todas, aqui junto com o festival E a gente tá aqui num espaço dedicado da Suhai com várias atrações E claro que não poderia faltar o espaço também do Na Rua com a Suhai aqui meus amigos Olha que coisa mais linda que a gente preparou pra vocês Vamos acompanhar então tudo que aconteceu aqui no Festival Interlagos 2023 Começou Na Rua com a Suhai E meu papo agora com o Fernando Soares Fernando, seja bem-vindo Na Rua com a Suhai, que honra te conhecer, hein? Honra toda minha, Thiago, sou seu fã, número 1 Olha, falando em número 1, hoje a Suhai é a número 1 em seguros para motociclistas É a Seguradora que diz sim pra todos os tipos de motos também E segue com esse propósito, né? Aqui no Brasil, completando 10 anos agora O que você poderia falar um pouquinho pra gente desse propósito da Suhai? Então, a Suhai, né? É engraçado, a gente começou 10 anos, o tempo passa muito rápido, né? Mas desde o comecinho, o foco inicial era Como é que a gente faz pro pessoal que não tem seguro, começar a ter seguro, né? E na moto, o mundo da moto é um mundo que ninguém tem seguro 90% das motos não tem seguro, né? E eu acho que o nosso propósito de democratizar o seguro Ele casou muito bem com os motociclistas Então foi um casamento perfeito E 10 anos depois, voou o tempo A Suhai acho que tá consolidada hoje como a número 1 de seguros de moto Estamos com um plano de expandir cada vez mais produtos e possibilidades E aceitar cada vez mais pessoas Então, estamos felizes Acho que o festival, ele é um lugar onde você consegue comemorar essa conquista, né? Um festival gigante, lindo Então, vamos juntos Mas pelos próximos 10, 20 anos, vamos crescer Como você chama? Pedro Pedrão, como é que foi aí acelerar aqui no videogame? Foi top? Foi Bati o recorde, virei 1,58 Sério? O cara bateu o recorde aqui, meu amigo Tá curtindo o festival? Uhum E aqui o espaço tá Suhai, tá bem show, hein? Tá Gostei bastante aqui do videogame, né? Que dá pra se divertir Então depois tenta bater mais um recorde O recorde do recorde Valeu? Vira 1,50 É isso aí, ó Galera aqui curtindo muito Ó, tem a mulherada aqui também, hein? Quem tá aqui no festival é porque gosta de moto, não é? É verdade Como você chama? Carol, Ana Carolina Ana Carolina, ou Carol, para os mais íntimos, não é verdade? Quem tá do seu lado? Essa é a Rebeca, minha amiga Eu vim acompanhar ela Boa, e aí Rebeca, tudo bem? Curtindo o festival? Bastante E aqui a gente tá no espaço da Suhai O que você tá achando aqui desse espaço? Tá muito bonito, muito bem montado, eu adorei as atividades Olha que experiência maravilhosa aqui, ó Vai, meu amigo, acelera, meu amigo Como é que tá? Você é piloto? Não, não sou, não Como é que tá sendo essa experiência de ficar aqui numa curva em cima da moto? Show de bola Tá gostando aqui do espaço da Suhai? Muito, muito Você tem moto? Tenho, tenho E curtiu aqui o festival? Uma beleza Lindo, maravilhoso Primeira vez que eu tô vindo aqui E tá me surpreendendo Muita novidade, muita coisa linda Aí embaixo, indo com o motocross Show de bola Tá cansado aí já? Tá, tá doendo o braço já Então, beleza Como você chama? Danilo Valeu, Danilo Curta muito aqui o nosso espaço da Suhai Valeu, obrigado, viu? Valeu, garoto Olha aí meus amigos Aqui no espaço Suhai a gente tem uma experiência também em pilotar a moto, certo? Certo mesmo Ó, Alice, ela é pilota Acelera nas pistas Mas eu quero ver Alice, se você manda ver aqui nessa pistinha também da Suhai, hein? Vamos, vou mostrar Então vai, quero ver suas habilidades aqui agora, atenção Narra pra gente Se liguem Aqui no espaço da Suhai tem muitas atrações Inclusive uma delas também, ó Essa daqui, ó O espaço na rua com a Suhai aqui Temos aqui encontros com pilotos também Meeting and Greet Vamos agitar muito aqui, beleza? Tem muita coisa acontecendo Olha isso, gente Olha que quadro maravilhoso É uma obra de arte mesmo Em movimento, né? Que a gente vê aqui Quem será que fez isso, hein? Quem será que foi o artista plástico Que desenhou, que projetou esses quadros? Tá aqui do meu lado Adonis Alcice Tudo bem, meu querido? Prazer, tudo ótimo e você? Olha, na rua com a Suhai Em grande estilo aqui hoje Falando com um artista plástico Que preparou aqui três obras Que três sortudos aqui Vão poder desfrutar da sua arte E colocar na parede da casa deles, é isso? É isso aí Cara, foi um convite que eu recebi da Suhai Fiquei super feliz Pra criar essas três obras de arte Uma inspirada numa speed Uma inspirada numa clássica E uma inspirada numa moto urbana E a minha ideia é retratar Essa paixão por velocidade que a gente tem Então são artes bem dinâmicas Então quem é apaixonado por moto Por velocidade Por arte Tenho certeza que vai ficar feliz De levar isso aí pra casa É isso aí pessoal Ao meu lado o Marcinho Ele que é fundador do Festival Interlagos Estamos aqui na quinta edição E essa é a primeira vez que a Suhai Vem junto aqui com o festival Marcinho, eu queria saber da importância Dessa parceria Festival Interlagos 2023 Suhai Seguradora Cara, a Suhai já chega no primeiro ano Mas já chega forte Ela já entrou como a principal patrocinadora Do Festival Interlagos Que foi muito legal porque Claro, a Suhai é a maior seguradora de motos do Brasil Como a gente sabe Porém, é uma empresa fora do setor Quer dizer, é uma empresa do setor de seguros Isso é muito importante pra gente Porque é uma empresa de um outro setor Valorizando o segmento de motos E isso abre portas pro festival Pra receber empresas de outros setores também Então isso foi muito importante pra gente Principalmente até pelo peso que a Suhai deu Pela valorização que a Suhai deu pro festival Então isso não tem preço Boa Bom, a gente tá numa expectativa muito grande Porque o festival promete ser o maior de todos E eu queria saber de você Como é que você tá enxergando aqui o festival E qual que é a sua maior emoção aqui hoje Pra contar pra gente Olha, a emoção ela vem desde o primeiro segundo Que a gente chega aqui, né Pra começar a montar A gente chegou Aquela emoção já vem Sem dúvida vai ser o maior evento de todos A gente tem uma expectativa de receber aqui Alguma coisa em torno de 60 mil pessoas Ao longo desses quatro dias Hoje, que é um dia que abre basicamente Pra alguns poucos convidados E pra imprensa Já tá uma movimentação gigante Você viu aí Então a gente imagina o que vai acontecer na sexta No sábado e no domingo Sábado a gente tem uma prova Com transmissão ao vivo Que é o brasileiro de motocross A prova da elite A prova mais importante Que vai acontecer nesse ano É o maior test ride do mundo Que a gente tem aqui O maior salão de motos da América Latina Todas as marcas reunidas Então assim É uma força Que o festival Chegou nesse quinto ano Muito grande Quem que não queria estar Segurando essa placa de primeiro lugar Aqui na Surrai Você pode, meus amigos Porque aqui a Surrai É a seguradora Que fala sim Pra todos os tipos de motos E todos os motociclistas Então Vem com a Surrai, meus amigos É a hora de você subir no pódio Uou Uou Uou